Entra aqui no hotel, no quarto hotel. E o mais não pode dizer. O que vem aí? Poconho, Poconho e Noche. Racia, lovely country. Está bem, está bem. lãzinha, lãzuda estou guapo ou não? estou um pouco feio, não? estou cansado não, estou bonito, pá fino a la fine força de uve ok, sim